Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o que está acontecendo com o campo magnético do planeta Terra. Não sei se vocês sabem, mas o polo magnético norte, ele está derivando a uma velocidade muito grande, está derivando muito rápido. E isso aí está causando sérios problemas, principalmente para quem usa navegação. Então, se você usa GPS, bússola, navios, aviões, tudo isso está tendo problemas, tá? E, por conta disso, o NOAA e centros espalhados pelo mundo tiveram que, um pouco antes, atualizar o que a gente chama de modelo magnético global, que trata aí das correções que precisam ser feitas para que você tenha uma boa geolocalização e para que você tenha uma boa trajetória traçada no planeta Terra. Nós vamos entender o que é essa deriva, se ela é preocupante ou não, e, principalmente, qual é a causa disso. Existe uma causa para isso, porque o planeta Terra é um planeta complexo. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E o que será que está acontecendo com o campo magnético da Terra? Se você não sabe, se você não é ligado nessa área, provavelmente você não vai saber, mas o polo, para você ver que não tem problema nenhum, né? Porque se fosse algo aterrorizante, todo mundo estava sabendo. Mas o polo magnético norte do planeta Terra, ele está derivando mais rápido do que ele derivava antes. Ele está... essa deriva de polos, ela já existe, já é um negócio mais do que mapeado, desde que o campo magnético foi observado, desde que o polo magnético foi medido, essa deriva existe e é mapeada. Porém, de um tempo para cá, ele está derivando muito mais rápido do que ele derivava antes. Isso aí pode causar problemas? Sim, pode causar problemas. Se você ler assim, se você assistir até aqui, você vai pensar que eu estou falando sobre o apocalipse, né? Mas não, fiquem tranquilos. Primeira coisa, a gente tem que notar que o campo magnético da Terra é algo que não é... é algo dinâmico, totalmente dinâmico. Na verdade, nos últimos aí 780 mil anos, os registros fósseis, os registros geológicos mostram que o campo magnético não só derivou, como ele chegou a reverter várias vezes, tá? E isso não causou problema nenhum para os seres vivos que existiam na Terra nesses momentos, tá? Os seres vivos passaram tranquilos por isso. O que pode causar problema é o campo magnético. No momento da reversão, à medida que ele está chegando perto da reversão, ele pode ficar um pouco mais fraco. Isso aí pode causar alterações, principalmente em satélites. Ou se você tiver muito astronauta no espaço, isso aí pode prejudicar eles um pouco. Mas, de maneira geral, para quem está na Terra, acaba que nem sente nada, a não ser que você use isso, tá? Agora, o que está acontecendo com o campo magnético é algo um pouco diferente, com o polo norte magnético. Na verdade, é o seguinte. Quando, desde quando começou a medir o polo norte magnético, ele ficava ali no círculo polar ártico canadense, tá? Isso em 1831. A partir dali, ele começou a derivar e hoje ele está a cerca de 2.300 quilômetros dali, rumando para a Sibéria. Ou seja, ele está andando muito rápido. Para vocês terem uma ideia, até o ano 2000, ele andava, eu anotei aqui, a 15 quilômetros por ano. E agora, ele está andando a 55 quilômetros por ano. Tá? Então, ele está andando muito mais rápido. E isso aí causa um problema. Causa um problema, sim. Por quê? Não sei se você sabe também, mas quando você tem uma bússola na sua mão, você tem que fazer uma correção da declinação magnética. Ou seja, o norte geográfico, ele é diferente do norte magnético. E aquele... E você tem um valor que você pega e corrige na sua bússola para que ela aponte para o norte. Porque você não vai ficar fazendo isso toda hora de cabeça. Então, você já pega a sua bússola e corrige. As bússolas eletrônicas, GPS, já tem isso embutido. Porém, e isso é baseado no que a gente chama de modelo magnético global. O modelo magnético global que é atualizado a cada cinco anos, aproximadamente. A última atualização foi em 2015. A próxima seria em 2020. Mas devido a essa deriva muito mais rápida registrada do polo magnético norte, as associações responsáveis por isso, a NOAA, acho que a NASA está no meio também, tem uma associação britânica no meio. Ou seja, juntaram aí as associações que trabalham com isso e atualizaram já esse modelo magnético global. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ir lá e pegar o modelo magnético. Na verdade, é um monte de tabela, tá? E essas tabelas que são utilizadas nas correções do campo magnético. Então, eles tiveram que atualizar porque essa deriva aí começou a ficar rápida demais. E isso pode causar problema? Pode sim. Então, se você não está sabendo disso, se você está num avião, pilotando um avião, ou num navio, ou qualquer meio de locomoção ali perto daquela região, ou longe também, né? Porque você precisa corrigir de qualquer maneira, você pode ter problemas. Então, por isso que eles soltaram o modelo magnético global antes, tá? Do que era previsto, que o previsto era em 2020. Mas e aí? Por que está acontecendo isso com o campo magnético da Terra? E por que esse polo magnético norte está andando tão rápido assim? Existe uma explicação para isso? Existe, tá? O campo magnético, como eu já falei aqui mil vezes, a Terra, vocês têm que entender, que ela tem dois núcleos. Um núcleo interno, que é sólido, e um núcleo externo, que na verdade ele é como se fosse um oceano líquido de níquel e ferro. Então, você tem ali, é níquel e ferro liquefeito que a gente fala. O problema é que isso não é bonitinho, homogêneo, legalzinho. Ele é um oceano, e como um oceano normal, que a gente tem um oceano de mar, a gente tem turbulências ali, até numa lagoa, né? Você tem turbulência, você tem redemoinhos. Nesse núcleo externo, isso aí você também encontra turbulências magnéticas. E essas turbulências que acabam fazendo com que o polo derive mais rápido ou mais devagar. Então, a origem do problema está aí na turbulência registrada no núcleo externo da Terra, tá? E existe até um nome para isso, o pessoal que trabalha nessa área, em geomagnetismo, chama isso de clima magnético, tá? Que é a mesma coisa do nosso clima, onde a atmosfera nada mais é que um oceano, só que um oceano de ar. O clima magnético são as alterações, as variações que acontecem no núcleo externo da Terra e as consequências dessas variações no campo magnético e também na deriva do polo magnético. Só para vocês saberem, o polo magnético sul, ele está derivando também, só que numa velocidade muito mais lenta do que a do polo magnético norte. Outra coisa que é bom saber, o campo magnético da Terra vai reverter, tá? Em algum momento isso ainda vai demorar muito, tá? Há as previsões aí que vão demorar ainda milhares de anos para reverter. Vai reverter e isso não tem problema. Então, não fique assustado, não entre em pânico, nada disso, porque a reversão do campo magnético, primeiro, nós aqui não vamos estar mais aqui, tá? Porque isso vai demorar milhares de anos. O ser humano, a vida, né? Uma vida humana não vive milhares de anos. Então, nós não vamos estar aqui. Os seres vivos que estiverem aqui na época que isso acontecer vão sentir alguma coisa, mas também não vão, não vai ter uma extinção em massa, nada disso. Provavelmente pode alterar alguns pássaros, alguns animais que usam o campo magnético como guia, né? Então, tem muito pássaro que usa o campo magnético para poder guiar essas aves migratórias e tudo mais. Eles, sim, podem sofrer alguma alteração. Os satélites que estiverem na órbita da Terra nessa época, esses devem sofrer, sim, algum dano ali, porque vai ter, quando o campo magnético estiver para inverter, ele vai ter um enfraquecimento muito grande, mas depois, logo, ele volta a ficar forte novamente. Então, e se você tiver muitos astronautas também na órbita da Terra, eles podem sofrer um pouco com isso, mas é basicamente isso. Não tem problema mais sério, assim, nenhum com relação à reversão do campo magnético. Beleza? Mas esse assunto aí está sendo muito falado, e hoje, né, na verdade, no dia de hoje, é que lançaram o modelo magnético atualizado. Então, o modelo magnético está aqui na descrição, para quem quiser ver o que é esse modelo magnético. Você usa o seu celular, mas você não sabe que ele está sendo corrigido. quando você bate ali em um lugar que você quer ir, o seu celular está tendo a sua orientação corrigida, e agora, de acordo com esse novo modelo magnético. Beleza? Então, não se assustem. Isso aí é legal pra caramba, para mostrar como o planeta Terra é um lugar dinâmico. Então, a Terra, ela tem todo um dinamismo, não só externo, mas também internamente. O núcleo externo da Terra, ele é um oceano, e ele tem ali várias heterogeneidades, várias variações, e isso afeta, sim, o campo magnético. A prova está aí que o polo norte magnético está sofrendo essa deriva. Mas não é caso de se assustar, é só fazer essa correção, para que possa tudo correr tranquilamente. Mas está aí mostrando o quão dinâmico é o nosso planeta. Isso é sensacional. E tudo isso aí ajuda em tudo o planeta. Por isso que a gente fala, muita gente fala, e eu também falo, que o planeta Terra é um planeta vivo. Ele é como se fosse um organismo vivo. Você tem a parte da atmosfera, você tem a parte da crosta, todas as atividades que tem aqui, você tem o que acontece no manto, zonas de subdução, plaques tectônicas, e você tem o que acontece no núcleo, e que acaba influenciando todo o planeta. Então, é muito legal isso. Não fiquem preocupados. O que está acontecendo é isso, com o Polo Norte Magnético, mas a correção já está aí, com o modelo que foi antecipado, o seu lançamento. E essa deriva também é conhecida, lá desde os anos 1800. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer, aqui no canal, para vocês agora. Como vocês sabem, o Jabá é no final do vídeo. Então, corre lá. Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com Vão lá, que tem camisetas. Nova Chang'e 4 está lá. Starship está lá de pezinha, bonitinha. Vai ter coisa nova aí. Estamos fazendo, estamos bolando uma da Voyager aí, que eu já recebi a arte, pessoal. E está muito legal. Eu já vou mandar para o pessoal, para a gente colocar na loja, a da Voyager, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem ligados aí. spacetodaystore.com Primeiro link na descrição. Beleza? Vão lá, que vocês vão estar ajudando muito o canal. E uma outra maneira de ajudar o canal, é clicando aí, ó. Tem um botãozinho aí no YouTube do lado, para você se tornar membro do canal. Você clica aí, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com com o seu telefone e você será incluído no seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Beleza? Isso vale para o patreon.com.br e para o apoia.se. Então, vamos lá. Link aí no botãozinho aí. Space Today Store. Primeiro link na descrição. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba. O vídeo e o canal ganham relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. e estamos juntos, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Tchau. 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 Tchau.